Olha o sucesso da Sheik O que é o sucesso da Sheik Frigote Negona Frigote Negona Deixa de conversa, deixa de propor Ache que tá pra conta, tá metendo essa frigote É frigote Negona Vamos frigotar E vamos frigotar Frigote Negona Vamos frigotar E frigotar É sucesso Camarote na bicha Camarote é muito bom São privilegiadas Tenta me beijar Cerveja é bem gelada Camarote é duete, viu meu pai? Mas é na pista de dança Que a galera da tia dança Camarote é bem gelada E é na pista de dança Que o povão se balança Balança, balança, balança Sem balança Mas é na pista de dança Que a galera se balança E está em casa E a gente passa as trocas Sem balança, sem balança Todo mundo se balança Balança, balança, balança Balança, balança Se balança Deixa de conversa Deixa de derrota Ache que tá metendo essa frigote É fricote E é fricote É fricote Música 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 Tchau, tchau.